Nossa, o que que é isso, gente? Olha aí, aqui na Vila Neide. Que janta. Que isso, Dimilson? Dimilson, rapaz, você tá doido, mano, velho, olha que doideira. O tamanho desse monstro. Que isso, mano, velho. Eu joguei um balde d'água nele. Aluminha nele aí, mano, velho. Dimilson, o que que é isso, cara? Olha o tamanho desse... Olha o monstro, cara, olha o tamanho disso. Mas tá doente, velho. Ah, Dimilson, sai daí, rapaz. Doente? Ô, tá doente, rapaz. Você vê esses dias. Rapaz, você tá doido, aqui na Vila, aqui, ó. Na Vila, aqui. Ele não corre mais, não, se ele fosse um jacaré. Você tá doido?